Olá, pessoal! Mais uma inspiração para o canal, e no vídeo de hoje eu trago essa linda florzinha. Olha só, gente, essas florzinhas aqui, esse modelinho, ele vende muito, tá? E sem falar que você pode aproveitar aqueles restinhos de fita que tá aí parado e fazer bastante dessas florzinhas aqui, ó. Dá pra você fazer também o tema volta às aulas, aproveitar agora que ainda é verão, é fazer nas cores neon, né? Nessas cores skin de colo também, que é, vem dar certo o ano inteiro essas cores, tá? Então, ó, fiz assim o amarelo, olha só o azul, esse tonzinho de verde, rosa, esse aqui é o rosa pop, ele é muito maravilhoso, né? E vamos fazer agora no canal esse tom de lilás, que está maravilhoso também. Lembrando que dá para você fazer ele também todo colorido, se quiser, tá? Que vai ficar bonito também. Então, essa é a dica de hoje, espero muito que vocês venham gostar. Gostou, não deixa o like, e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer essa florzinha, eu já adiantei aqui quatro pétalas, pra não ficar um vídeo longo, tá? E aqui eu trouxe aqui biquete e pato de quatro centímetros e meio, eu tô usando esse base reta. Trouxe aqui um miolo para a florzinha e um pedacinho de feltro de dois centímetros, tá? Diâmetro de dois centímetros. Então, é super fácil, você vai pegar a fita. Se você tiver restinhos de fita, gente, tipo assim, ó, que às vezes sobra. Esses aqui, essas outras cores, eu fiz com restinhos de fita, tá? Tipo assim, ó, esses pedacinhos que sobram, dá para você aproveitar muito. Eu procurei nessa cor, mas não encontrei restinhos de fita dessa cor. Mas eu tenho em várias outras cores, tá? Olha só, faz só apenas fazer isso, ó. Dobrar assim, deixando aqui, ó, retinho aqui e aqui. Aí, você vai cortar aqui na lateral. A medida é essa, tá? Tanto faz que você for fazer ele na fitinha número cinco ou na número doze, tá? Em qualquer medida, em qualquer largura, na verdade, essa é a medida para fazer a florzinha, ó. Certo? Essa fita aqui, eu acho que ela tem trinta e oito milímetros. Isso, ó, é a de trinta e oito, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó. Pega a fita de jeito assim, dobra dessa forma. Já vou tirar logo a outra, tá? E corta aqui na lateral. Agora, ela tem que estar bem certinha, tanto aqui como aqui, tá? Ó. Pronto. Já temos aí. Aí, você vai cortar as seis pétalas dessa forma aqui. Se você quiser cortar colocando uma em cima da outra assim também, pode. Agora, você tem que ter bastante atenção para não dar nenhuma diferença. Porque tem que ter certinho, é... Ó, trinta e oito milímetros aqui e aqui. Certo? Porque é uma medida, né, de tamanho quadrado. Então, tanto desse lado quanto desse tem que ter a mesma medida, tá bom? Vamos lá, ó. Temos aqui já o nosso pedacinho cortado. Vamos selar. E selar aqui do outro lado. Pronto. Agora, eu dobro assim, ó. E vou selar essa parte aqui, porque já fica segura aqui. Pronto. Fiz isso. Agora, eu vou pegar essas pontinhas aqui e levar até esse biquinho, ó. Assim. E assim. Dessa forma. Tá vendo? Aí, agora, eu só dobro essas pontinhas assim, é para trás, assim. Pra ficar tudo certinho. Arrumo tudo. E agora, eu corto essa pontinha aqui, ó. Para não ficarem tudo certinho. Fica um pouquinho duro, mas... Ó, vou usar esse tipo aqui de alicate. Só para selar. Deixa eu só voltar aqui, gente. Pra não ver aqui uma coisa. Conseguir organizar isso aqui melhor. Achei tão bagunçadinho. Pronto. Como eu já cortei, né? Eu vou só agora selar aqui. Ó. Segura assim, para não queimar os dedos. Você usa aí o que você tiver, tá? À sua disposição. Pronto. Aí, aqui, eu dou uma apertadinha para ficar seladinho, ó. Certo? E fica assim, ó. A parte de cima da pedra. Já essa parte aqui de trás, ó. A gente vai cortar um pouquinho essa pontinha aqui. Que é para ele ficar bem arrumadinho, tá? Você já junta as duas partes assim. E já corta. Pronto. Aí, agora, você só sela. Você prende assim, ó. Um lado. E sela. Para não correr o risco de desfiar nada. Dá para você fazer também na maquininha, tá? De selar. Dá para você fazer isso aqui. É até mais rápido. Pronto. A parte de baixo fica assim. Aí, agora, é só arrumar aqui, ó. Vamos fazer agora o outro. Ó, selas laterais. Aí, agora, a gente pega assim, ó. Dobra assim. Aproveita aqui e já dá uma seladinha. Ó. Pega uma pontinha, dobra até lá o biquinho e a outra do mesmo jeito. Depois de feito isso, dobra para trás. Aí, agora, junta aqui tudo certinho, ó. Corta aqui a pontinha. Quando você corta essa pontinha, você consegue selar bem melhor, tá? E fica bem bonito, né? A parte aqui também. Ó. Dá aquela seladinha. Eu dou uma apertadinha aqui pra ficar tudo bem coladinho, grudado. Vira aqui a parte de trás, ó. Já vou cortar. Prenda aqui uma lateral, sela. Se faz dessa forma, fica bem seladinho. Não corre risco de desfiar, tá? Agora, o outro lado, da mesma forma. Ó. Prontinho. Aí, agora, é só arrumar a pétalazinha fazendo isso assim. E já está aqui tudo ok, tá? Agora, vamos lá fazer a união, né? Das pétalas com cola quente. Eu já tenho aqui as seis prontinhas. E vamos lá unir, gente. Ó. Você vai colocando aqui na lateral a cola. Só não pode ter acesso, tá, gente? E vem com a outra cola. Segura um pouco. A minha cola, ela demora um pouquinho para esfriar, né? Tá? E aqui, eu tenho que ter bastante paciência. Ó. Passo aqui na outra. Venho com outra pétala. E vende muito, gente. Esse acessório vende bastante. E, além de tudo, é um acessório lucrativo. Onde você pode estar aproveitando aí, né? As suas fitas, os restinhos de fita. Dá pra você fazer bastante. Para agilizar, você pode deixar todas as pétalas já cortadas. E só vai montando de uma vez. Deixa, assim, tudo bem retinho, assim, ó. Tá? Tá? Próxima pétala. Você coloca pouca cola, assim, na lateral, porque vai ter o feltro. Aí, não vai soltar. Pronto. Pronto. Aí, aqui, eu passo aqui na lateral, já fecho a florzinha e aguarda aqui. Ela colar para os próximos passos, tá? Só fechar aqui. Fica segurando, não solta agora, tá? Até ficar tudo sequinho. Prontinho, gente. Ó, fica assim. Aí, conforme a gente vai montando, a gente vai organizando ela. A organização dela é só a partezinha aqui, ó. Você faz isso até ela pegar o formatozinho aqui, né? Que ela fica meio que no formatozinho aqui. Ó, é só isso. Tá? Aí, agora, a gente vem com um pedacinho de feltro. Ó, dá para você colocar sobre a mesa também e organizando, até ficar do seu gosto, tá? Aí, agora, você vem com um pedacinho de feltro. E vamos espalhar aqui a cola. Não precisa levar até a lateral, porque a cola quente, ela se espalha bem, tá? Ó, você traz assim, próximo. Porque na hora que você colocar sobre a florzinha, ela vai se espalhar bem, vai ficar tudo coladinho assim, ó, lateral. Ó. Vendo? Tá tudo bem seladinho. Prontinho. Essa parte aqui tá ok. Agora, a gente vem para a parte do miolo. Ó, o miolozinho. Tô aproveitando para organizar logo a florzinha, enquanto a parte do feltro ainda tá molinha, né? E ficar do jeito que eu gosto. Porque depois de secar, não tem mais como organizar, tá? Prontinho. Aí, aqui, eu passo a cola quente aqui, porque esse aqui, ele tem tipo um plásticozinho. Então, vai colar bem, ó. Quer cola quente? Ela vai ficar bem derretidozinha colada, ó. Colo. Aqui, ó. Coloquei a cola quente. Aí, venho. Centralizo aqui, certinho. Prontinho. O miolo já está ok. E agora, vamos colar a florzinha no bico de pato. Que vai ser diretamente assim, ó. Não vai soltar, porque é feltro, tá? Então, fica bem seguro. Só a posição aqui, mais certa. Pronto, essa aqui. Mais certa não, que eu gosto mais. Ok. Essa parte aí. Ó. Dá uma espalhadinha assim, que é pra colar tudo direitinho. Seguro e aguarda que a cola esfriar. Pronto, gente. Coladinho. Aí, vocês tentam organizar. Se quiser mais alguma coisa, se quiser mais fundinho aqui, aí você vai arrumando. Como eu falei, a organização dessa florzinha somente aqui nessa parte, ó. Você vai afundando e arrumando pra ela ficar mais quadradinha aqui, ó. Ó, que fofura, gente. Vende muito. Dá pra você fazer tanto parzinho, como pode fazer também tipo reeclip. Pode fazer ele assim, grandinho. E se quiser outro menorzinho pra ficar um perto do outro, você pode fazer um outro com a fitinha número 5. Que eu acredito que vai ficar muito lindo, gente. Olha só que fofura é essa. Ficou muito fofinho, né? Então, espero muito que vocês tenham gostado mais dessa inspiração. Gostando, gente, já sabe. Deixa aquele like que eu vou ficar sabendo que vocês gostaram, tá? E aí, me conte aí qual cor que você gostou mais. Lilás, rosa. Olha esse tom de verde. Que perfeição, gente. O azul e amarelo. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.